A religião em que Jesus foi educado tem uma íntima comunhão com a lei de Moisés, que nós também conhecemos como os Dez Mandamentos. No evangelho de hoje ele faz questão de dizer que ele não nos propõe uma abolição do que a lei exige, mas um aperfeiçoamento, é um algo a mais. Por exemplo, a lei nos diz que não podemos matar uma pessoa. Ok, um preceito fácil de ser compreendido, mas Jesus dá uma complexidade maior à questão. Ele nos diz que toda vez que nós falamos mal de alguém, nós estamos também cometendo assassinato. Veja bem, o cristianismo não é uma proposta fácil, pois ela vai além de um mero cumprimento da lei. Por isso ele requer uma profunda evolução espiritual, pois é ela que aperfeiçoa em nós o desenvolvimento do juízo moral, que é o que nos dá condições de saber o que é certo e o que é errado. Quanto mais estivermos em Deus, muito mais será exigente o nosso critério para o que podemos e o que não podemos, o que devemos e o que não devemos. Em que estágio desta evolução estamos? Já ficamos incomodados quando facilmente erguemos o tribunal para julgar as pessoas, comentar suas vidas e suas escolhas? Ou isso ainda não significa um problema para a nossa consciência? A nossa postura no mundo já é a postura que Jesus exige? A nossa postura no mundo já vai começar.